O projeto Novos Olhares, Novas Práticas atende a população mais vulnerável da cidade de Lins e região. É um projeto que se propõe a lidar com essa complexa rede de proteção e fazer com que ela se torne articulada para atender a essa população. Os principais benefícios é, em primeiro lugar, essa mudança de concepção, a quebra de paradigmas, para que essa população seja atendida da melhor forma e tenha uma melhor qualidade de vida. Para que ela tenha resultados de aprendizagens mais efetivos, mas que também tenha atendimentos melhores de saúde, assistência social, enfim. Que ela possa ser atendida por toda a rede de proteção de forma mais efetiva, eficiente e eficaz. O Prêmio Mário Covas representa o reconhecimento do trabalho da diretoria, porque desde 2015 nós nos esforçamos muito para que a educação consiga articular essa rede. Porque todos acabam dizendo que não é trabalho da educação, não é trabalho da saúde, não é trabalho da assistência social. E fica sempre a dúvida, é trabalho de quem então? De quem é a culpa de tudo isso? A culpa não é de ninguém. Todos somos responsáveis por garantir os direitos da criança e do adolescente. Então a Secretaria da Educação, por meio da Diretoria de Ensino de Lins, tomou a frente nesse processo de articular essa rede, justamente porque acreditamos que esse aluno é o maior prejudicado quando a rede está desarticulada. Então é isso que nós precisamos, de uma rede articulada, olhando cada vez mais para o aprendizado do nosso aluno. Por isso esse prêmio é tão importante, é o reconhecimento de todo esse trabalho de 2015 até hoje.